Salve, salve galera, chefe Danilo Canara pra mais um vídeo com vocês Mano, eu não sei, eu prometi o vídeo segunda né, mas eu não sei, eu consegui pegar, resolver o B.O. Antes né, e assim, e aquele macaco sumindo ali Bom, eu tô aqui com a galera, tô com o, eu não sei Vinicius, você vai me desculpar Mas eu chamo, chamo você, você não entra, me desculpa, ó, tenho que gravar, filho Eu tenho que gravar, bom, e eu acho que hoje a tarde também vai tá saindo o vídeo do Clash of Clans Tô aqui com o Arthur e com o Matheus, fala aí, Matheus, o Arthur não pode falar que ele só tá ouvindo nós Oi, seu lindo, que tal, eu não sei Bom, galera, é, só isso que tem que explicar É, e deixa o seu like aí e vamos, que vamos pro jogo, vai mano Ai, nós tem que ir pra lá, nós tem que falar com você Ai, eu ri Ai, eu não consigo sair daqui, mano Vai, vai Mano, eu vou matar um zumbi, gente, porque eu tava vendo esses, 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 esses viado aí mataram o zumbi pra caramba Ah, nem vocês tem arma que eu tenho, rapaz Não, vocês mataram as porradas de zumbi aí Mas nem um de vocês dois tem arma que eu tenho Ah, não é isso Vem, vem na porradinha, vem moleque, vem Vem moleque, deixa eu matar Calma aí, eu tô pegando o dinheirinho Cigarros Vai, vamos, 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 vamos pra missão Vamos pra missão Olha o tamanho do meu morrer Cadê? Cadê? Eita posta, que que você fez? Ah, você pegou naquele bichão, né, que você matou Gente, o Matheus matou aquele bichão lá que eu fugi Meu Deus, sua voz tá travando, mano Ah, eu não sei porquê Matheus, tá me ouvindo? Nossa, tá travando muito Matheus Melhorou Tá travando um pouco ainda, mas tá indo Tá, vai, vamos que vamos Bom, galera Eu que fiz que a gada e tô quase morrendo Ah, né Ô, doga, eu preciso achar uma gada Aham O Arthur caiu, o Arthur caiu Ah, internet pra dar areia dele Sorte que vocês estão na minha casa Espera aí, eu vou pegar o negócio que tá aqui em cima Fazer uns parco aqui, lindo Espera aí, Daniel Oi Calma aí, que eu tô subindo aqui num bagulho aqui, mole, louco Tem que ir, é, é, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar umas, umas procuradas nos bagulho aqui também, tá ligado, na casa Eu sei, se você acha gase, me dá que eu preciso fazer um kit médico pra mim Opa, aqui ó, tem uma caixa aqui, ó Tem uma caixa aqui em cima Pera, eu tô matando um zumbi aqui Gente, assim, a gente vai dar, assim, mais dano, mas é uma procurada aqui Móis, 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 móis Aí é gase Olha, ele deu pra um pacote aqui de maconha Não, é cigarro Ó, tem outra caixa aqui Cigarrete Pregos Pera, não abre ó tem dinheiro aqui opa tem uma caixa aqui pra abrir ó tem altas coisas! vê se tem gases bateria, café, café viu? vem coisas diferentes o que eu falei pra você aqui é que vem coisas diferentes ai 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 se bem que eu tava ouvindo o barulho de negócio aerosol e coffee ó tem a caixa de registradora aqui ó 84 olha o Arthur aqui do lado de fora que susto Arthur vai vamo como que a gente vai ter que sair daqui a gente vai ter que pular pera como que a gente entrou aqui? ah ta aqui a gente vai ter que pular lá em cima de novo pra sair vai vamo onde você ta indo? eu to com 20 tempo de vida daqui a pouco eu morro é lógico você quer ficar pulando gente ele quer ficar pulando nos post assim sabe assim ó fica igual macaque e... não você parece macaque eu falei pra você que é engraçado eu falei vai vamo logo fazer a missão objetivo do jogo senão a gente vai ficar só negoçando se eu não me engano a gente vai ter que vir falar com o doutor aqui é aqui é uma área é aqui é uma área ah não a gente ta vai falar do doutor não ó fica quieto hein vamo falar aqui com o cara pra ver qual é a missão vai chega aqui todo mundo aqui chega todo mundo aqui vem vem gente ó ele ta falando ali tudo ele ta mano nos mensagens mano ele ta conversando com os quietos aqui não aperta o quadrado ainda hein espera o Arthur vem Arthur 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 os cara tem assim ta no apocalipse zumbi mano mas ta mó bem mano vai todo mundo chega aqui perto e aperta quadrado Crane first of all you did great out there from now on if you need something come see me and to start with there's a flashlight and a remote oh Arthur fica quieto let me give him a face full of uv or lead him into a trap which you can trigger with that remote you got it? got it? I don't got it because Matheus conversa demais now for the bad news despite your efforts Brecken's mission failed oh shit is he okay? he's alive but you need to get back to the tower Jay called all the scouts in and oh meu deus that means you internet padaria gente vo te falar em Danilo oi eu caí sim só a internet que é do Arthur não da certo Danilo tá vai entre de novo tenta vai eu vou convidar você oi gente calma ai um pequeno corno galera desculpa pelo corte ai mas caí né vai então vamos internet aqui não é boa não padaria ainda mais o Matheus que rouba pera como que a gente vai fugir daqui? aqui tem um pausa aqui pra gente se pendurar no pau o que que eu roubo? ah não é o Vinicius que rouba ai o dog o dog aqui ó esses caras esses negos aqui ó as malas aqui ó roubando malas aqui dos carros álcool isso aqui ó que cês tem ó ó lá ó ó pegou fogo bicho ta pegando fogo eita porra hahaha 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 ui e agora? hahaha hahaha eu deixou parar hahaha hahaha morreu todo mundo? não todo mundo não eu morri? você morreu? hahaha ai meu Deus gente acho que não foi uma boa ideia ter tacado aqui não ai nossa também tô dando os pulo mas nada a ver mano vai vamo é porque tinha um não sabe que aquela bosta explodia vai a gente tem que vir aqui e falar com acho que agora a gente vai ter que falar com a GRR sobre casa? não não é a gente tem que falar com a GRR agora a gente tem que subir aqui ó lá no topo da casa ô bosta vai aqui depois aqui depois aqui ó só vem o macaco passando pro lado velho é no topo tá? é eu tô aqui? no topo velho vou pegar a mala ali peraí não não pera não pera report meeting to the towers to lead que que é aqui agora no e Eu não aprendi ainda como abrir isso aí, dog. Ué, chega perto do quadrado. Não, mas... Não tem que fazer assim da chave? Não, tem uns que tem, mas tem uns que não. Calma aí que estamos falando com isso. Confira sua identidade e nos contacta imediatamente. Tá, não entendi muito, mas tá bom. Eu também entendi nada. Douglas, vai ter que traduzir a idade dele. Não, sim, sim, mas é porque... Sim, eu não tava... Não tô prestando atenção. Mas vai, agora... Vai, vamo. É porque lá no início, aquela hora que você falou, daí eu nem prestei atenção depois. Ó, como que é que liga a lanterna mesmo? Não morro, eu não tô jogando. Ai, não, não é isso aqui, não. Essa tinha pra cima. Roubi fogo, matei. Mano, fala pra Arthur parar de ir na frente, que sei que tem que gravar. Não, mas tudo faz. Não tô com a gente chegando ao mesmo tempo. Calma, né? Não, a gente tem que falar aqui, ó. Há três meses agora. Oxe, eu rodeei o bagulho, rodeei e continuei rodeando. É aqui, ó. Eu acho que o Arthur tá se achando muito com essa lanterninha dele. Ô, Dor, ele é a lanterna no controle. Do Arthur? Não, sim, já vi. Danilo. Oi. Tá, olha aqui. Fica quieto na hora que for falar o bagulho, hein. Pra eu poder entender e traduzir. Ah, cuzão, calma aí. Tá, vai. Fica quieto, hein, na hora de negociar. Vai, vamo. Chega aqui, cês tem que chegar perto. Crane. Cê, eu posso te ouvir que o Carlos foi por um airdrop na noite. Ele perdeu o resto da equipe de batalha e o Rises men o embusou, o golpe de batalha e o roubou. Agora o Brekin quer ir por um airdrop mesmo. Mas não podemos deixar ele. E você tem que me torcer, ok? Por Deus, por Deus, você não pode até ir direto. Cê, eu vou te dar uma ideia. Ok, eu vou te dar uma ideia. Ok, eu vou te dar uma ideia. E a gente vai ter que ajudar ele. Lena? Talvez você possa se aproximar. Jade, quem é teu amigo? Kyle Crane. Brekin, a última coisa que precisamos é para você voltar lá. Qual é ele? Para fazer bunda para a mulher também. Certo, Crane? Eu vou, eu vou fazer. Certo, sim. Crane vai. Ele vai estar feliz com você. Oh. E tu cara é bravo. Jesus. Não desculpa, amigo. Ele é tão verde como a grasa. Ele não pode apenas... Crane vai se manejar. Ele vai começar no lugar certo. E Lena está certo. Você precisa estar aqui cuidando das torres. Convincendo-lhes que o mundo ainda não está terminando. Ah... Talvez... Um mais tento antes de irmos para o Reis. Sim... Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Dr. Doc, vai falar que essa mulher é bonitinha. Bonitinha. Parece a menina que eu estou apaixonando. Certo. Certo. E é gostoso que ele... Ah, pera... O mais engraçado é que uma porquê de um bicho pra ver a sobrancelha. Isso vai ser engraçado. Sim, é verdade. Como você sabe disso? Olha o que você quis fazer, Lena. Há uma lima-telha chamada Ghazi. Você sabe o que eu tenho? Você sabe o que eu tenho? A mãe tem que ter uma calcácia, então? Ele tem que ter uma condição em casa. A gente tem que ter uma condição em casa. Ela morreu por um ano. Mas Ghazi continua indo para a sobrancelha e pegou sua presença. Ele não é sua rotina. E Ghazi pode ser muito... insistente. Então, eles continuam dando para ele. Você acha que ele está me arrumando tudo isso? Se ele não tem, eu não sei de onde nós vamos conseguir. Ghazi mora sob a sobrancelha. E não me engano da morte da sua mãe. Ele não vai entender. diz que ele é grande. Hum, tá bom. Ho, ganha até um troféu. Eu te cubro. É... Minha mãe não faz nada. Vai, agora eu acho que aqui embaixo, aqui embaixo, ou é lá em cima? Acho que é lá em cima. Lá em cima. Não CH-To-se que não é Arthur. Ele está fazendo tudo já, já tem tudo? É lá em cima, é lá em cima, que a gente vai ter que se contactar com a GR. É aqui no topo do prédio, ó. Dá até raiva de... jogar com o Arthur, que ele já tem tudo já. O Arthur falou que é lá embaixo. Ele falou que é no elevador. Olha lá, ele já sabe de tudo. Deixa eu jogar assim. Dá até raiva. Oxi, vai pra cá. Danilo, é no elevador, Danilo. Aqui, Danilo. Calma aí, louco. Foi mal... Oh, mas tá... tá negociando. Não, mas não tá subindo nem descer nenhuma escada. É só ir todo lado. Como é que esses dois vai cair? Os dois ficou parados. Não é não, mano. É que eu tô falando aqui com o Arthur, Matheus. Tá, calma aí. É lá em... Nossa senhora. Vai, é lá em cima, mano. Vai, Arthur. Leva onde é. Leva onde é. Oh, meu Deus. Você é burro, meu Deus. Ah, eu sou burro. Oh, esse cara é pra ele correr é mó meio estranho, mano. O Matheus tá faltando ser. Oh, meu, o Fortnite já baixou também, hein. Eita. Ah, depois a minha internet que é ruim, hein, Matheus. Caiu da party. Vai, Arthur. Ele caiu do jogo. Não, do jogo não. Vai, vamo. Ah, eu sou. Com a maioria dos jogadores que estão em atos, Brecon quer os escoutos que vão tomar o seu lugar. Isso significa eu. Eu. Nós deveríamos ir para o próximo aeródromo, justo antes do sol. Jade vai me mostrar as ruas. E isso não vai ser estranho. Eu. 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 Ele está procurando o Antizen, e então gouging a hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizen from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately, if and when you get that Antizen. No, 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 no. Tá, vai, vamos lá, agora vamos fazer o trabalho que eles mandaram aí. Ô, Taki, sabia que nesses orelhão... Esses orelhão... Esses orelhão tem... Tem dinheiro? Então tem que olhar o orelhão, o lixo assim também, sabia? Mano, eu quero tretar um pouco. Oxi! Subi mó bugadão! Matheus, tá aí? Matheus! Matheus! Tô! Tô, conversa comigo, cara. Tá bom, vai. Então, vamos pros anos, nos parkour, gente. Nos parkourzinho, vocês ouvirem minha mãe falando. Não repara não, tá bom? Vai, Matheus, vamos por aqui. Tem um caralho que dói. Dói, cara. Sabia que tá cheio de negócio aqui. Ai, ai, ai! O zumbi me ajuda! Vamos por aqui. Vai, vai. Vamos por aqui. Amém. Vai, vai, vai. Vamos por aqui. de novo para esperar o mateus no caminho voltamos galera aí aqui tá caindo mais o arthur vai sair porque daí amanhã quem sabe ele volta matheus é agora para onde vai ali ó o lixo ali ó minha bunda mano vai vamos lá fazer o que e eu tretando com o zumbi mata-se-carnino não só dá tem umas pontes aqui parece o rio janeiro vai ter gente brigando aí comigo nos comentários fica vendo falar eu moro no rio janeiro que o jade eu tô indo perto da zona desculpa o mateus você consegue ouvir minha mãe nossa eu tô saindo porrada aqui no zumbi topei uma dog ajuda aqui ajuda aqui eu não vai então ajuda eu eu tô chovendo ai mentira que eu caí ajuda eu ajudou ajuda eu eu cadê o zumbi que você fez o dog você já fez isso aqui ó ó ó ó já ouviu falar já ouviu a música do gás você já ouviu não você já ouviu a música do gás repara daquele zumbi ali tá vendo ali ele olha o gás ah não fez tô triste tô triste tô triste não fez o que eu queria aqui ó agora vai fazer isso olha lá ó ai sim ah eu tô triste agora mano não fez o que que a gente tem que fazer aqui look for the art não sei o que que apareceu ai não sei o que que apareceu ai não sei o que apareceu ai tá a gente vai ter que procurar um meio que uma caixa quando cai do avião olha 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 eu achei mas eu não sei aonde tá falando que achou aqui ó é aqui ó bem na minha frente ali eu não vi velho mentira eu tô aqui subi corredor subi corredor subi corredor me ajuda pelo amor de deus cada um só preso sobe aqui sobe no poste sobe no poste qual que é o zumbi corredor você vai ver o zumbi correndo no fim de noite você vai ver você vai ficar com medo ai ai ele subiu aqui sim ah 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 agora você viu agora você achou agora você achou vai bobo tô pedindo ajuda tem quanto tempo ai olha ele ali ai 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 subi no fio do carapu mano esse zumbi é muito louco tio você é louco não 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 e vocês deve estar falando ai por que você está com medo nossa ah é não é medo é detenção ai ai mata 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 vai tomar banho bicho louco sou ainda é nem um homem é uma mulher ainda hein ah mas mulher toda mulher é meio louco hehehe toda mulher é meio louca e aí aí manu que que é a manu hehehe o dog onde que é eu não tô achando eu não tô achando nossa se o Arthur vier ai começar a falar vei olha eu vou prazer naquele sério o 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 Bom, é isso galera Deixa aquele like maroto Se bem que valeu o vídeo por muitos minutos Porque 3 dias sem vídeo Bom, é nóis galera Deixa o like maroto Se inscreve no canal Meta de 10 likes aqui, né Matheus? 10 likes, vai É nóis galera Valeu e fui